A cidade de Governador de Ser Rosado, um homem foi morto a tiros no interior da casa onde residia. Criminosos armados invadiram o imóvel e foi executado com cerca de quatro disparos. Equipes da delegacia de plantão se dirigiram até a cidade de Governador, onde um crime de homicídio foi registrado. Augusto Basílio da Silva, de 46 anos, teve a sua casa invadida e criminosos armados o executaram no interior do imóvel com cerca de quatro disparos. Por volta das quatro horas, quatro e trinta, tivemos essa informação de um homicídio ocorrido em Governador. Seguimos junto com o ITEP e realmente houve esse homicídio na entrada de Governador, onde pudemos apurar um local que, segundo os familiares próximos, que a casa foi invadida, foi arrombada a porta frontal. Em seguida, efetuaram diversos disparos na vítima, que iniciou-se na rede, onde ele estava dormindo, e terminou no banheiro. Possivelmente a vítima tentou fugir, mas o máximo que ele conseguiu foi ir ao banheiro. Foram efetuados vários disparos, segundo a informação do perito, acho que cerca de quatro disparos, possivelmente de trinta e oito. Conversamos com alguns familiares, e o que podemos colher no local é que, ultimamente, ele teve uma discussão com uma pessoa lá, e que foi ameaçado de morte. Isso aí é uma linha de investigação. Nós vamos repassar todas essas informações para o delegado da área, para dar continuidade às investigações. Apenas ele e a companheira. A companheira estava no quarto, no momento do fato. Eles realmente quiseram o endereço, o objetivo seria só esse rapaz, senão teria também ocorrido outro homicídio no local. Mas eles efetuaram os disparos e saíram em seguida sem falar com ela. Apenas ele e a companheira.